Olá meninas, tudo bem? Eu vim ensinar pra vocês como que faz as unhas de pelúcia. Ela vai ter um resultado assim, tá? Eu acabei de fazer essa. Então, vocês vão pegar uma base, vocês vão precisar só da base e do pozinho de pelúcia que vocês arranjam em loja de artesanato, ou até mesmo nessas lojinhas aí agora de conveniências de maquiagem e tal, de esmalte. Ó, eu tô passando base aqui nessa minha unha. Põe um pouquinho, bastante. Bom, passei a base. Espero um pouquinho secar a base. Enquanto isso, eu vou falando do negocinho aqui pra vocês. Isso aqui, tá? Ele vai parecer meio empilotadinho, mas a hora que você põe a mão, ele desfaz. Tá vendo? Sempre põe um potinho embaixo porque vai desfarelar. Aí depois você pega e põe de volta no negocinho. Eu tô usando o esmalte pink da Impala e por cima o disco ball, que eu acabei de derrubar aqui. Ai, meu Deus. Esse aqui. Eu paguei R$3,99. Caro. Bom, secou um pouquinho a base, que vocês vão pegar o potinho, esse negocinho, e vai mergulhar seu dedo que você passou a base aqui dentro. Assim, ó. Coloca ele lá dentro. Se você tiver um saquinho, é melhor ainda. Ó, e mergulha, né, o dedo. E vai ficar essa crosta de pluminha. Aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu levantar aqui. Um pouquinho mais. Aqui, assim. Vocês vão dar batidinhas em cima, dar umas apertadinhas. Pro negócio, pro... Pra esses... Pra essa pelúcia fixar na sua unha. Tá? Aí, vocês... Se vocês tiverem espátula... Vocês contornem o seu dedo. Tá? Ó, tirando esse excesso do canto. Daqui da frente. Será que todo mundo vai enxergar? Ó. Assim. Aqui no cantinho tá faltando mais. E vai empurrando pra onde tá faltando. Aqui. E... É isso. Basicamente... Você só vai tirando o excesso aos pouquinhos, tá? Depois, quando secar, ele vai ficar melhor. Porque aí você vai tirar, ó. Tem um excesso que fica aqui. Você tem que ficar batendo ele. E vai ficar assim, meninas. A unha de pelúcia. Tá? Então, quem gostou aí, clica em gostei. Desculpe os borrões que eu acabei de fazer a unha, tá? E... Favoritem o vídeo. Se inscrevam aqui em cima. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.